Se sozinho você estiver e sem alternativa pra escolher Há sempre um caminho mais fácil do que possa parecer Jesus Cristo é a saída Por que você não tenta assim fazer? Ação pra cantar, ação de sobra pra falar Que Cristo apareceu pra me salvar Ação pra cantar, ação pra testemunhar do amor que tem Do Senhor Cristo chega ao ponto De pedir que o venha ao terrestar Mas só faça isso Se espontaneamente confiar Que Ele atende Na hora certa Ação pra cantar, ação de sobra pra falar Que Cristo apareceu pra me salvar Ação pra cantar, ação pra testemunhar do amor que tem Do Senhor Ação pra cantar, ação de sobra pra falar Que Cristo apareceu pra me salvar Ação pra cantar, ação pra testemunhar do amor que tem O Senhor Que Deus tenha Amém.